Bom dia, é um prazer dar início ao segundo dia da edição 2022 do Seminário do Grupo de Estudos Políticas e Preservação do Patrimônio Cultural. Esse é um grupo coordenado por mim, pela professora Marcia Chuva, que pertence ao Núcleo de Documentação e Memória, o NUMEN, no Departamento de História da UniRio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem, dentre os seus componentes, estudantes de graduação, de pós, pesquisadores de diversas instituições pesquisam. Esse ano nós completamos 12 anos e, para nós, é um momento especial de compartilhar aqui alguns dos trabalhos que estão sendo produzidos e, também, né, a possibilidade que teremos hoje de acompanhar a conferência de um professor, que é uma referência bibliográfica importante para o grupo. Além de nós celebrarmos aqui, né, todas as monografias, dissertações, teses, os afetos partilhados, estamos também orgulhosos, né, por termos resistido, né, por mantermos esse grupo ativo, esse grupo que também é uma referência, né, se tornou uma referência pelos seus trabalhos. E, sem mais delongas, então, vou passar aqui a palavra para minha grande parceira nessa jornada, a professora Márcia Chuva, agradecendo demais ao professor Durval por estar aqui conosco nessa manhã, que, com certeza, será maravilhosa. Obrigada, Leila. Bom dia a todos. Quero agradecer imensamente a presença, o aceite do professor Durval Muniz de Albuquerque Jr., nosso convidado de honra hoje. A professora Durval é um historiador de graduação, mestrado e doutorado na área de história, na pós-graduação na Unicamp e a graduação na Universidade Estadual da Paraíba. E também tem pós-doutorado em educação pela Universidade de Barcelona e em teoria e filosofia da história pela Universidade de Coimbra. E é professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, hoje professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba. E também professor permanente em dois programas de pós-graduação na história, da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durval tem uma vastíssima produção, é bolsista produtividade em pesquisa 1A-CNPT, coordena alguns grupos de, o grupo Corpus, grupo de estudos e pesquisa em história dos corpos e das sensibilidades e faz parte do grupo Istor, núcleo de estudos de teoria da história e história da historiografia e do grupo de pesquisa história dos sertões. A sua tese de doutorado, que se transformou em livro, a invenção do Nordeste e outras artes, foi defendida em 1994, desde 2000 e desde a primeira edição em 1999, ele teve cinco edições já, é um livro bastante importante na nossa área, especialmente nas discussões da cultura, política e também, porque não, patrimônio. E foi traduzido em 2014 pela editora, por inglês, pela editora Duke University Press. É uma honra aqui, então, com a companhia do professor Durval, eu queria chamá-lo para estar aqui com a gente, passar a palavra, com muito gosto. Bom dia a todas as pessoas que estão assistindo, inicialmente, agradecer muito a Márcia, a Leila, o convite, é um prazer estar aí com vocês, nem que seja remotamente, né? Parabenizar o grupo por tanto tempo de funcionamento e por toda a produção acadêmica, né? De qualidade que já, né? Proporcionou na nossa área. Eu vou ler um texto para vocês, um texto sobre o modernismo no Nordeste, né? Já que estamos no ano aí, né? De comemoração do centenário do movimento modernista, né? Da Semana de Arte Moderna, na verdade, de São Paulo, né? E eu vou apresentar um texto chamado Movimento Regionalista e Tradicionalista, a seu modo modernista, as disputas em torno do moderno e do modernismo no Nordeste. Em 1976, como parte da sexta edição do Manifesto Regionalista, em 1926, Gilberto Freire publica um texto introdutório intitulado Movimento Regionalista e Tradicionalista, a seu modo modernista, em que procura afirmar a importância daquele movimento cultural ocorrido nos anos 20 e capitaneado por ele para as letras e a produção artística regional e nacional. O artigo escrito para marcar a comemoração dos 50 anos da realização do Congresso Regionalista do Nordeste, ocorrido durante o Carnaval do ano de 1926, era mais uma tentativa do sociólogo de Apipucos de chamar atenção para a contribuição que aquele evento e toda a mobilização no campo cultural empreendida pelo Centro Regionalista do Nordeste, fundado pelo próprio Freire em 1924, teria dado para a cultura brasileira e para a cultura nordestina em particular. Esse texto me parece bastante significativo, pois ele é resultado de duas circunstâncias que eu gostaria de ressaltar. Ele se constitui em mais uma tentativa de resposta às afirmações que partiam, sobretudo, da pena de Joaquim e Nojosa, que desqualificavam as contribuições culturais e artísticas daquele movimento e negavam, inclusive, com vermemência, sua existência, além de contestarem a autenticidade do chamado Manifesto Regionalista do Manifesto Regionalista de 1926. Joaquim Nojosa havia publicado, até aquele ano de 1976, dois volumes dos quatro que escreveu sobre o movimento modernista, um livro que ele nomeou de O Movimento Modernista em Pernambuco, livros que vieram à lume nos anos de 1968 e 1969. Ao fazer a história do modernismo em Pernambuco, e Nojosa coloca toda a centralidade em sua própria atuação e não inclui a movimentação cultural e artística em torno da figura de Gilberto Freire como parte dessa história. Portanto, o primeiro objetivo do texto escrito por Freire, em 1976, é situar o seu movimento regionalista e tradicionalista na história dos modernismos em Pernambuco e no Nordeste, já que procura acentuar o caráter não provinciano, mas regionalista da sua atuação, emitindo uma crítica velada à movimentação do seu opositor. Ao dizer que o seu movimento era a seu modo modernista, Freire está reivindicando que o regionalismo e tradicionalismo fossem reconhecidos como integrantes da própria história do modernismo no Brasil e no Nordeste. Ao reivindicar, integrar o movimento modernista, parece-me que esse gesto de Freire tem ainda outro significado. O reconhecimento de que o movimento modernista paulista, que combatera na origem e do qual for um crítico de primeira hora, e de que a narrativa que colocava o modernismo paulista como acontecimento nuclear e explicativo de toda a história da cultura, das letras e das artes brasileiras ao longo do século XX, haviam sido vitoriosos, só restando tentar deles fazer parte. Esse texto é não apenas uma tentativa de resposta às provocações partidas da pena de Joaquim Nojosa, que sempre se colocou como um representante ou representante do modernismo paulista no Recife. Mais uma resposta longínqua à série de artigos escritos por Mário de Andrade para o jornal O Estado de São Paulo, em 1942, intitulados o movimento modernistas, nos quais o autor paulista constrói a narrativa que coloca a semana da arte moderna ocorrida em São Paulo, em 1922, no centro da história da cultura brasileira. A versão que depois é consagrada, por exemplo, pelo crítico literário Antônio Cândido, na sua história, na formação da literatura brasileira. Podemos dizer que, depois de lutar durante grande parte do século XX contra essa meta-narrativa Mário Andradina, Gilberto Feire captura ao perceber que essa é a versão vencedora, cabendo a ele integrar a essa tradição narrativa o movimento cultural que encabeçou e toda a produção cultural e artística que dela resultou. Devemos lembrar que o texto serve de prólogo à reedição, pela sexta vez, do chamado Manifesto Regionalista de 1926, cuja primeira adição só se deu no ano de 1952. Desde que esse manifesto fora publicado, Joaquim Nojosa o denunciava como sendo uma impostura. E Nojosa, que estivera presente no Congresso Regionalista do Nordeste, de 1926, como representante oficial do governo da Paraíba, nomeado pelo presidente João Soassuna, fazendo, inclusive, uma comunicação sobre a arte moderna, afirmava de modo contundente que nele nunca fora lido ou aprovado nenhum manifesto, que a publicação feita por Freire era fraudulenta e visava a dar a ele um lugar de destaque na produção cultural e artística de Pernambuco e do Nordeste que nunca tivera. Quatro anos antes do texto de Gilberto Freire ter sido escrito e publicado, Joaquim Nojosa havia feito um ataque frontal, inclusive a existência do próprio movimento regionalista tradicionalista, ao tornar público um texto intitulado Um Movimento Imaginário, resposta a Gilberto Freire, de 1972. Portanto, quando escreve seu texto prólogo, Gilberto Freire está tentando reafirmar não apenas a veracidade e autenticidade do manifesto, mas a própria existência e importância do movimento cultural que havia conduzido. Era o último episódio de uma longa disputa por protagonismo e centralidade na vida cultural e nas letras pernambucanas e nordestinas, entabulada entre Gilberto Freire e Joaquim Nojosa. Essa disputa começara quando Nojosa, advogado, poeta, jornalista e crítico, nascido na cidade de São Vicente Ferré, localizada na zona da mata pernambucana, ainda estudante da Faculdade de Direito do Recife, participou do primeiro Congresso Internacional dos Estudantes, realizado na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1922, evento que fazia parte das comemorações do Centenário da Independência do país. Na ocasião, aproveitou para visitar a cidade de São Paulo, onde conheceu, na redação do jornal Correio Paulistano, Menotti Del Pica e Oswald de Andrade, sendo apresentado posteriormente a todo o grupo modernista. Quando retornou ao Recife, trazendo na bagagem exemplares da revista Claxon, órgão de divulgação dos escritores e artistas modernistas, além de livros de Mário e de Oswald de Andrade, resolveu assumir o lugar de representante e divulgador do movimento entre os pernambucanos. Fundou e editou a revista Mauricéia, cujo título remete à cidade Maurícia, né, que é o Recife, né, fixado em Maurício de Nassau, né, e ao título do livro de Mário de Andrade, Paulicéia desvairada, recém publicado naquele ano de 1922. A revista circulou durante os anos de 1923, ano da chegada de Gilberto Freire ao Recife, vindo de seu período de estudo nos Estados Unidos e na Europa, e 1924, ano da fundação do Centro Regionalista do Nordeste, por parte de Gilberto Freire. Mas a publicação de maior impacto feita por Joaquim Nozosa é a carta literária intitulada A Arte Moderna, também publicada em 1924. Carta dirigida a Guimarães Sobrinho e Severino Lucena, intelectuais paraibanos que militavam na revista Era Nova, fazendo um convite a se juntarem ao movimento modernista. Joaquim Nozosa tinha raízes paraibanas, pois sua mãe, nifa pessoa de Albuquerque Vasconcelos, descendia da poderosa família Pessoa, do município de Umbuzeiro, que dominava a política estadual paraibana naquele momento. Esse fato explica a indicação de Joaquim Nozosa para representar o Estado paraibano no Congresso Regionalista de 1926, dirigido por aquele que se tornaria seu grande desafeto e êmulo nos embates culturais em Pernambuco. O embate entre Joaquim Nozosa e Gilberto Freire, além de ser uma luta por protagonismo na cena cultural da cidade do Recife, implica com o passar do tempo na disputa em quem teria contribuído para a renovação das letras e das artes no Estado e na região, que teria trazido pioneiramente o modernismo para essa área do país. Essa disputa, na verdade, inscrevia-se num processo bem mais amplo de luta pela hegemonia cultural no país. As elites paulistas, que desde o final do século XIX tornaram-se hegemônicas em termos econômicos e políticos no plano nacional, com o modernismo, também investiram em tomar a dianteira e se tornar o centro da produção cultural e artística do país, que disputava com o Rio de Janeiro e com o Nordeste. Na narrativa construída por aquele que veio a se tornar a principal liderança do movimento paulista, Mário de Andrade, nos seus artigos de 1942, intitulados O Movimento Modernista, a participação de intelectuais e artistas cariocas, por exemplo, na semana de 1922, é pouco ressaltada. Lembremos que a conferência de abertura do evento foi feita pelo graça-aranha, e a semana contou com a participação de Vila Lobos, de Cavalcante, por exemplo, que eram do Rio de Janeiro. Bem como não se fala do artista plástico pernambucano, Vicente do Reito Monteiro, que expôs oito de seus quadros no Salão de Arte Moderna Paulistana. A própria atuação de Mário de Andrade, à frente do Departamento Municipal de Cultura do município de São Paulo, deixa claro o projeto de centralidade cultural que alicerça a atuação da principal liderança do movimento paulista. Já na sua viagem como turista-aprendiz ao norte e ao nordeste, no final dos anos 20, visando a recolha de material folclórico e material tradicional, de matérias e formas de expressão ditas populares, para a posterior elaboração de uma música, de uma arte, de uma literatura nacional e erudita, deixa claro o lugar que destinava a cada espaço do país na sua geografia cultural e intelectual. Caberia às regiões periféricas o fornecimento de material tradicional e material interessante, como ele dizia, de formas e matérias de expressão tradicionais, para serem posteriormente retrabalhadas pelos intelectuais do centro cultural e artístico do país. Seriam artistas intelectuais como ele que transformariam o elemento regional em arte, literatura, música, e cultura nacional e cultura nacional. Ao se assumir como representante do modernismo paulista em Pernambuco, e nojosa se coloca a serviço desse projeto de hegemonização cultural e, ao mesmo tempo, de construção de uma arte e uma cultura nacional homogenizadas a partir dos ditames vindos do modernismo paulista, embora o próprio modernismo estivesse longe de ser homogêneo e isento de conflitos e dissensos em torno do que seria o moderno em arte e em torno das diretrizes a seguir no campo cultural e artístico. Ao se confrontar com Joaquim Nojosa e ao encabeçar o movimento regionalista e tradicionalista, Gilberto Freire estava mais do que se contrapondo ao movimento estético paulista, que considerava arte especial, formalista e cosmopolita, marcado pela tendência colonizada de nossas elites de copiar e valorizar o elemento estrangeiro. Ele atuava como representante das elites nordestinas, notadamente aquelas ligadas ao mundo agrário, que via o campo cultural como a única trincheira, como a última trincheira de luta disponível para a luta contra a hegemonia paulista e do sul do país. Já tendo perdido a centralidade econômica e política que um dia tiveram, essas elites tomam o campo cultural como aquele onde poderiam defender seus valores, suas tradições, seus costumes, em grande medida senhoriais e aristocráticos, que a sociedade burquesa, representada pela hegemonia paulista, vinha destruindo. Na defesa dos seus interesses e privilégios, ameaçados pela modernização, pela urbanização, pela modernidade capitalista, essas elites se entrincheram em torno da ideia do regional e do tradicional. A região nordeste, e por extensão o que seria a sua cultura, nascem desse embate geopolítico entre as elites do Antigo Norte, em processo de declínio, e as elites do sul, especialmente as de São Paulo, em ascensão. Daí porque a rivalidade entre Joaquim Inojosa e Gilberto Freire repercute, em nível local, acrescente disputa entre as figuras de Mário de Andrade e do sociólogo de Apipucos, em torno do lugar de principal liderança no campo cultural brasileiro. Com o enorme sucesso que a publicação de seu livro de estreia, Casa Grande Senzala, publicado em 1933, alcança, tornando-se a meta-narrativa da formação e construção da nacionalidade, que virá a se tornar hegemônica, Freire aparentemente se posiciona em vantagem em relação ao seu oponente. Com o enorme sucesso dos escritores do chamado Romance de Trinta, quase todos eles vindos do Nordeste, alguns claramente ligados às diretrizes estéticas do movimento regionalista e tradicionalista freiriano, como José Américo de Almeida e José Lins do Rego, o movimento do Recife, menos programático e talvez mais pragmático, parece levar vantagem em ter suas diretrizes materializadas em obras. A ira de Oswald de Andrade contra o que chamou de búfalos do Nordeste, fazendo uma literatura, segundo ele, sem preocupações formais, como indicavam as propostas modernistas, mas preocupadas com as temáticas locais e regionais, escrita numa prosa para ele, descuidada e cheia de cacoetes regionais, seria a derrota da vanguarda de 1922. Gilberto Freire não cansa de reivindicar em seus escritos a responsabilidade que aquela movimentação cultural dos anos 20 no Recife teria pelas escolhas temáticas e estéticas que tanto aquela geração de escritores como a geração de pintores, de desenhistas, de escronistas sociais havia feito. No conjunto de ensaios que publica em livro, em 1962, sob o título Vida, Forma e Cor, ele reivindica para o regionalismo e tradicionalismo, para as suas, entre aspas, sugestões de tema e forma, as obras de pintores como Cícero Dias e Lula Cardoso Aires, e de artistas plásticos e ilustradores como Manuel Bandeira e Santa Rosa. Os textos escritos por Mário de Andrade e publicado em 1942, denotam o esforço de se contrapor à tendência de fragmentação regional de narrativas sob a emergência do modernismo nas artes e na cultura brasileiras. O texto intitulado Movimento Modernista parece ter conseguido ocupar o mesmo lugar de narrativa reitura da história das artes e da cultura no Brasil do século XX, que Casagrande Senzala conseguiu ocupar quando se trata de narrar a história da formação da sociedade brasileira. O texto de Freire, de 1976, Movimento Regionalista e Tradicionalista a seu modo Modernista, sugere ser, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que o projeto de hegemonia cultural paulista que o modernismo representava efetivou-se, que as elites nordestinas, da qual era um representante no campo intelectual, também haviam perdido essa batalha. E que, embora o movimento cultural que liderara no Recife tivesse dado os frutos, eles acabaram por serem integrados à narrativa modernista paulista, como foi o caso de toda a literatura produzida pelos autores da geração de 1930. Embora seu amigo José Lins do Rego não tenha cansado de repetir a importância que teve sua convivência com Freire e com seu movimento nos anos 20, no Recife, para a sua literatura, e que não tenha parado de testemunhar como, ao passar a residir em Maceió, no início dos anos 30, conviveu com muitos daqueles que seriam grandes nomes da literatura e da cultura brasileiras, todos partilhando as informações advindas, não só do movimento paulista, mas do movimento pernambucano. Sua obra e sua trajetória literária, assim como a de todos aqueles com quem conviveu na capital alagoana, teriam passado, passaram a ser narradas, interpretadas, a partir do impacto da Semana de Arte Moderna de 1922, desconhecendo o impacto da movimentação cultural de Pernambuco. Pouco destaque é dado ao fato que o autor dos romances do ciclo do açúcar escreveu os dois primeiros livros da série Menino de Engenho, de 1932, e Doidinho, de 1933, em Maceió, quando morava na cidade, na mesma cidade, e se confraternizava em rodas de conversa, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge de Lima, Lê do Ivo, Aurélio Buarque de Holanda, entre outros. José Lins do Rego, que sempre diz ter realizado em literatura a mesma visão histórica e estética que Freire realizou em Sociologia e História, sempre afirmou que foi um divulgador das ideias estéticas do regionalismo e tradicionalismo entre seus pares na capital de Alagoas. Nessa disputa em torno do moderno e do modernismo, coloca-se também uma questão de pioneirismo, mais do que de primazia, já que o texto de Freire, de certa forma, reconhece a hegemonia do modernismo paulista quando se trata de narrar uma história da arte, da literatura e da cultura brasileiras no século XX. Nesse sentido, é estratégica a recuperação que ele faz da trajetória dos irmãos Rego Monteiro e sua inclusão em uma das narrativas em disputa. Fedora, Vicente e Joaquim do Rego Monteiro eram filhos do representante da empresa têxtil inglesa Raven de Chicó e do Alfonso do Rego Monteiro e da professora normalista Elisa Cândido Figueiredo Mello, paraibana, prima do pintor Pedro Américo. Por influência da mãe, todos os filhos, logo cedo, interessaram-se pela pintura e receberam educação artística com professores particulares. Fedora do Rego Monteiro, nascida em 1889 na cidade do Recife e Vicente do Rego Monteiro, nascido na mesma cidade em 1899, mudaram-se inicialmente para a cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1908, para cursar a Escola Nacional de Belas Artes. Em 1911, ao terminar o curso, rumaram para Paris para completar sua formação na Academia Juliana. Ali entram em contato com a vanguarda modernista e passam a pintar sob a influência, notadamente, do cubismo e do futurismo, participando do Salão dos Independentes de 1913, 1914 e da fundação da Associação dos Artistas Brasileiros, em 20 de novembro de 1913. Com o início da Primeira Guerra Mundial, retorna ao Brasil, dando-se a separação dos irmãos. Fedora vai residir no Recife e Vicente no Rio de Janeiro. Em 1920, Vicente do Rego Monteiro expõe algumas obras em São Paulo, quando entra em contato com o grupo modernista, abrindo caminho, assim, para a exposição de seus trabalhos na Semana de Arte Moderna, mesmo já tendo retornado a Paris após o final da guerra. Assim como ocorre com a arte africana, em especial com as máscaras e as esculturas, que servem de inspiração para as obras cubistas europeias, Vicente do Rego Monteiro vai articular o traço cubista com os motivos da arte cerâmica marajoara. Fedora, do Rego Monteiro, não acompanha o irmão Vicente quando ele retorna a Paris, em 1921, pois havia contraído matrimônio com o jornalista e político Aníbal Fernandes, assumindo o papel de dona de casa, aquele que era destinado às mulheres na época. Desta feita, quem acompanha Vicente é o irmão mais novo, Joaquim do Rego Monteiro, nascido em 1903, que também se dedica à pintura, mas que vai a Paris com o intuito de realizar tratamento da tuberculose que padecia, terminando por ali falecer precocemente, no ano de 1934, com apenas 31 anos de idade. No texto de 1976, Gilberto Feire ressalta o pioneirismo dos irmãos Rego Monteiro na adesão à estética modernista e a contribuição que teriam dado para o conhecimento das vanguardas modernistas no país. Tratando-se de pernambucanos e nordestinos, eles servem como argumento para retirar o pioneirismo dos paulistas em trazer o modernismo para nossas plagas e para deslocar geopoliticamente a centralidade do moderno entre nós. É preciso lembrar que a cidade do Recife foi a primeira em toda a América do Sul a receber uma exposição com quadros dos principais nomes da vanguarda modernista, da chamada Escola de Paris, Picasso, Leger, Braque, Miró, Severin, no ano de 1930, uma exposição organizada por Vicente do Rego Monteiro, que expunha também algumas de suas obras na mostra. Essa exposição depois vai para o Rio de Janeiro e São Paulo. Gilberto Freire vai de forma pouco sutil, filiando o seu movimento regionalista e tradicionalista a essa presença pioneira do modernismo no Recife. Ele que conhecer em sua viagem pela Europa as escolas modernistas, tendo inclusive gozado da Companhia Boêmia de Vicente do Rego Monteiro em sua passagem por Paris, a partilhar a saudade, segundo ele, dos cheiros de vegetais, de comidas, de cachaças, de currais de engenho e de sexo de mulheres mestiças, teria sido um continuador da obra a seu modo modernista dos irmãos Monteiro. Se Vicente havia exposto os seus quadros na Semana de Arte Moderna de 1922, era porque os paulistas haviam reconhecido o pioneirismo do pintor pernambucano. Em dado trecho do texto Movimento Regionalista e Tradicionalista a seu modo modernista, Freire claramente filia o seu movimento ao que seria essa tradição modernista pernambucana encarnada pelos irmãos Rego Monteiro. Portanto, tradição regional que, continuada no movimento que encabeçara, impactara e dera frutos em vários campos das artes e da cultura. Citando Freire, influência que no Recife madrugou com outros pintores modernistas, recifenses educados em Paris, como Fedora, Vicente e Joaquim do Rego Monteiro. Tendência que, partindo do Recife, se faria sentirem novos e novíssimos na pintura, na escultura e na arquitetura, e mesmo na música, para não falar na literatura, no teatro, no de Ariano Soassuna, no de José Carlos Cavalcante Borges, no de Hermílio Boba Filho, e no pensamento, e na metodologia, e na temática de estudos sociais. Modesto, como sempre, Freire termina por colocar os avanços no campo da metodologia e da temática dos estudos sociais, numa referência não tão velada assim a si mesmo, a sua obra, como corolário da influência moderna que madrugara no Recife, com os recifentes educados em Paris, como os irmãos Monteiro. Ele tenta, pois, nesse texto de final de vida, ressituar-se, e há um movimento regionalista tradicionalista em relação ao modernismo, que, a essa altura, deixara de ser uma novidade para, de certo modo, já constituir uma tradição. Ele busca trazer para o Nordeste, para o Recife em particular, o título de polo radiador da arte moderna, de centro cultural, de onde teria se disseminado pelos estados nordestinos a boa nova modernista, que ele havia desancado nos anos de 1920. Ao fazer seu movimento herdeiro da tradição modernista introduzida pelos irmãos Monteiro, ele não só o inscrevia na história do modernismo, mas fazia de si mesmo a liderança que continuara a obra pioneira dos irmãos pintores, marginalizando o papel que Joaquim Nojosa não parava de reivindicar para si mesmo, a ponto de, como estratégia, negar a própria ocorrência do movimento regionalista tradicionalista, e mais ainda, denunciar o que seria a fraude do manifesto regionalista de 1926. À primeira vista, isso pode parecer um fato de menor importância, mas para os propósitos de Freire, de dar ao movimento cultural que encabeçou o status de movimento de vanguarda, a existência de um manifesto era fundamental. Os movimentos artísticos de vanguarda, especialmente os modernistas, notabilizaram-se pela publicação de manifestos, onde sistematizavam suas ideias estéticas e políticas. O próprio modernismo paulista tinha dado origem a um conjunto de manifestos, o Manifesto da Poesia Pau Brasil, de 1924, o Manifesto Antropófago, de 1928, e o pretenso Manifesto em Engatú, Verde Amarelo, título com que um artigo escrito por integrantes desse grupo, intitulado o atual Movimento Literário, publicado em 1929 no Correio Paulistano, foi republicado na revista do Livro, em 1959. Para se caracterizar, portanto, como o Movimento Artístico-Cultural de Vanguarda, o Movimento Regionalista e Tradicionalista do Recife, que nascera da fundação do Centro Regionalista do Recife, e que realizaram o Congresso Regionalista de 1926, necessitava de um manifesto. É para atender a esse propósito que Gilberto Feire retoma o que for a sua comunicação sobre a questão da alimentação regional no Congresso Regionalista e amplia o texto com outras temáticas, muitas delas que haviam sido motivo de sua militância nos anos 1930, como a questão da derrubada dos mucambos, bem como a demolição de igrejas e sobrados coloniais patrocinadas pela interventoria de Agamemnon Magalhães, visando a modernização do traçado urbano da cidade do Recife. Fica patente para quem conhece o texto lido em 1926, que aquele publicado em 1952 possui inúmeros acréscimos e que muitos dos assuntos negros tratados não se deram nos anos 1920, e sim foram ocorrências bem posteriores. Joaquim Nojosa tem razão ao afirmar que nenhum manifesto foi lido ou aprovado no Congresso de 1926, amplamente coberto pela imprensa local que não faz referência a tal fato, mas exagera ao considerar o movimento regionalista e tradicionalista como um movimento imaginário que jamais existira. como eu disse, a publicação do Manifesto Regionalista de 1926 em 1952 visava a reafirmar a existência desse movimento que era contestada por Inojosa e ignorada pela história do modernismo do Brasil, centrada na narrativa construída por Mário de Andrade nos seus textos de dez anos antes. De qualquer forma, a partir do texto lido por ocasião do Congresso Regionalista, Freire reafirma no Manifesto muitas das suas ideias estéticas e políticas, muitas das teses com as quais participava das disputas no campo cultural do país, ideias que já estavam presentes em seus escritos anteriores a 1926, desde os artigos da série da Outra América, escritos quando de sua formação no exterior entre os anos de 1918 e 1923, aos chamados artigos numerados, publicados no Diário de Pernambuco entre 1924 e 1925. No Manifesto Regionalista, ele retoma a temática da alimentação, fazendo das comidas de engenho, das comidas senhoriais, notadamente dos doces e bolos, signos de regionalidade, ícones do que seria a cultura nordestina, inclusive como materialização de uma estética regionalista e tradicionalista. Gilberto Freire, que era um glutão, um aficionado por comidas, vai fazer das comidas aristocráticas das casas grandes, comidas feitas, segundo ele, por mãos desse inhar, à base do que seria a culinária regional. As reuniões do Centro Regionalista do Nordeste, fundado por ele em 1924, para elaborar o que seria essa região do ponto de vista político e cultural, são todas acompanhadas de lanches regionais. Quando realiza o Congresso Regionalista de 1926, evento fundamental para a fixação da identidade nordestina, toda a programação é acompanhada por cafés, lanches, almoços e jantares tradicionais e regionais, em que vão se selecionando dadas receitas e iguarias como sendo da região. Nesse Congresso, ele lê uma comunicação que trata da importância da preservação dos hábitos alimentares regionais diante da ameaça de descaracterização representada pela importação da culinária francesa e pelas comidas enlatadas. Ele considera o paladar o sentido mais tradicionalista e defende a tese de que uma região e uma nação que perde a sua culinária, os seus hábitos alimentares, perde a sua alma. Ora, mais do que culinária, mais de que culinária e alimentação, Freire falava. Evidentemente, ele se referia à alimentação das classes sociais que comiam com fartura, àqueles que se alimentavam das iguarias feitas pelas mãos negras das quituteiras, entre aspas, que obedecia ao engenho culinário das sinhás, que teriam aprendido com suas mães ou com as freiras a misturar os ingredientes da terra, muitos de origem indígena, como a mandioca, ou africana, como o coco, com as frutas tropicais e com o açúcar produzido pelos engenhos. Uma nítida divisão de classes surge entre quem pensa as receitas, quem as escreve em seus cadernos, as senhoras brancas, e quem as executa, as mãos negras das mucamas e escravas que queimavam a barriga na beira do fogo. Em 1939, ele reúne uma série de receitas de bolos e doces feitas nos engenhos e publica o livro intitulado Açúcar, algumas receitas de bolos e doces dos engenhos do Nordeste. Algumas dessas receitas, como a do bolo Sousa Leão, uma iguaria típica de Pernambuco hoje em dia, eram segredos de família, era uma espécie de símbolo heráldico, uma espécie de brasão familiar, pois só servida nos lanches e cafés de casas grandes dessa família. Quando Freire elege a alimentação, quando ele escolhe fazer uma sociologia do doce como elemento definidor da região, é porque as comidas e as práticas alimentares das crasas grandes senhoriais, tanto as da zona da mata quanto as do sertão, seriam para ir um marcador da singularidade regional e traziam os traços que ele valorizava e pelos quais definia o que seria a própria particularidade da cultura brasileira, já que para ele, a nação se definia pelo conjunto de suas regiões. A culinária nordestina seria fruto do cruzamento de ingredientes e práticas de feitura e preparo dos indígenas, dos negros e dos brancos, sendo portanto uma culinária mestiça. O ato de preparar um alimento lida com duas operações que eram valores centrais na maneira de ver o mundo de Freire. Ela preparar um alimento implica misturar e harmonizar, equilibrar elementos. Uma comida não nasce do conflito, uma boa comida pelo menos, mas da amálgama, da síntese de elementos. O ato de se alimentar seria mais arraigado a tradições, mobilizando as memórias de infância e juventude e dependeria do contexto regional de solo, clima, fertilidade, formas de produção, hábitos e costumes agrícolas. O ato de se alimentar remete à vida doméstica, à centralidade da casa que o mundo burguês e os negócios públicos vinha destruindo e tão central na vida, na obra de Gilberto Freire. Lembre-se que ele constrói a história do Brasil a partir da história da casa. No ato de servir e ser servido à mesa, atualizavam-se e explicitavam as hierarquias sociais, entre serviçais e servidos. As hierarquias raciais, os brancos comem, os negros servem. As hierarquias de gênero, as mulheres servem os homens. As hierarquias de poder, havia uma ordem no serviço que começava pelo visitante ilustre ou pelo dono da casa e terminava com as serviçais na cozinha que comiam o que restavam do repacho senhorial. Ao escolher o doce, Freire afirmava sua visão docilizada da história nacional. Ele fazia sugestões que deveriam ser acatadas como votos pelos participantes do Congresso que é jornalista em 1926. Como, cito, que alguém tome a iniciativa de estabelecer no Recife um café ou restaurante para que não falte a cor local. Umas palmeiras, umas gaiolas de papagaios, um caritó de guaiamum à porta e uma preta de fugaeiro fazendo grude ou tapioca. Café ou restaurante especializado nas boas tradições da cozinha nordestina. Seria, portanto, não abrindo mão das boas entre aspas tradições regionais que o moderno seria, portanto, não abrindo mão das boas tradições regionais que o moderno poderia se harmonizar com os modos de ser nordestino e de sua cultura, evitando as rupturas e descontinuidades bruscas e profundas com o passado escravista e senhorial que era tudo aquilo que Freire não queria. Obrigado. Obrigado. Oi, não se preocupe, estava sem microfone. Muitíssimo obrigada, muito bom ouvir você falar, fazer esse mapa dessa intelectualidade que vai dos anos 30 aos anos 70, enfim, 80, e tendo esse fim condutor com o Gilberto Freire, que personagem é esse da nossa sociedade, da nossa história brasileira, da sociologia brasileira, que tem tanta força e tanta presença. É muito impressionante o que Freire consegue construir em torno do seu nome, e no Recife, fora do Recife, a gente ainda tem a expansão dessas ideias do Freire extra Brasil, fora Brasil, a questão toda do lusitropicalismo em Portugal e nas suas colônias, é muito impressionante. Ele constrói isso de uma forma tão personalista que a gente concentra no nome dele, um homem capaz disso tudo. Eu tenho a impressão que a vaidade dele acaba escondendo toda uma rede que ele constrói em torno dele para reproduzir essas ideias e seu próprio nome, sua memória. Muitíssimo obrigada. eu te colocaria uma pergunta que está no título da sua comunicação. Por que estudar a Semana de 22 ou o Modernismo, eu diria, hoje? Acho que por que debater a Semana de Arte Moderna de 22? Ao invés da Semana, a gente pode falar do próprio Modernismo. Por que o Modernismo, essa força hegemônica do Modernismo ainda é tão importante de ser discutida hoje, como a gente nessa retomada, nesses 100 anos de 22, se coloca novamente, parece que a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, como se diz, porque apostar na hegemonia do Modernismo é deixar para trás e deixar soterrados muitas hierarquias, até como você colocou. Por outro lado, abrir mão dessa experiência em nome do que, do que que se colocaria no lugar. Eu vou te passar a palavra e depois a gente volta aqui com as questões que estão sendo colocadas. Pode ser? Bem, por que a gente deve estudar a Semana de Arte Moderna hoje? Não apenas por causa da comemoração da efemérica, porque, na verdade, essa é a tarefa do historiador, é estar permanentemente revisando as narrativas consagradas sobre o passado. Essa é a nossa função, exercer uma função crítica em relação às narrativas que se cristalizaram em torno de determinados eventos, porque essas narrativas, nós sabemos, atenderam a interesses e atenderam a contextos, a situações de uma dada época. Toda narrativa sobre o passado é política, inclusive a nossa, que vamos fazer a crítica, é também política e é situada. Eu procuro mostrar como, na verdade, inclusive, espacialmente as narrativas historiográficas são situadas, porque os historiadores representam interesses geopolíticos específicos. Quer dizer, a narrativa paulista é uma narrativa centrada, geopoliticamente, fortalecendo a ideia de centralidade de São Paulo na vida política brasileira. Quer dizer, por exemplo, na historiografia, a narrativa bandeirante tem esse mesmo papel. Quer dizer, a narrativa construída pelo Instituto Histórico Geográfico Paulista em torno das bandeiras dá a São Paulo uma centralidade na história do Brasil. Quer dizer, narrativa que foi reproduzida por autor tão importante como Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda e seus livros Monções, Oeste, não deixa de ser um reprodutor dessa mitologia bandeirante que dá centralidade a São Paulo, que é completamente diferente de Casa Grande Senzala, que dá centralidade ao engenho de Cana, de Pernambuco e do Nordeste na constituição da civilização brasileira. Inclusive, contrapondo sedentaridade e nomadismo. Quer dizer, para Gilberto Freire, a Casa Grande é sedentária e por isso ela que funda a civilização. O bandeirante é nômade. Um nômade não pode fundar nada de duradouro. Um nômade não pode construir nada de duradouro. não é? Então, assim, há uma... São narrativas que falam de lugares e espaços diferentes, mas espaços que têm a ver também com um contexto social. Essas pessoas representam grupos sociais específicos. Quer dizer, Gilberto Freire sem dúvida se contrapôs desde a primeira hora, desde que chegou em 1923 ao modernismo paulista, quer dizer, e tratou de ser... Ele se tornou uma liderança intelectual, como você dizia, é uma coisa impressionante. Freire chega ao Brasil, ele tem 23 anos e ele se torna um líder intelectual de pessoas muito mais velhas do que ele. Quer dizer, quando ele funda o Centro Regionalista do Nordeste, gravita em torno dele, desde o pai dele, o Júlio Freire até o Samuel Hartman, quer dizer, o Júlio Belo, pessoas velhas, pessoas de 60, 70 anos, intelectuais que estão na cidade há muito tempo, juristas, desembargadores, ou seja, ele é um fedelho de 23 anos e se torna a liderança intelectual dessa gente. Ele aglutina essas pessoas. quer dizer, ele imediatamente se torna editor do Diário de Pernambuco, o jornal mais importante da região, porque o Diário de Pernambuco chega nas capitais de trem toda noite. O Diário é lido pelas elites não apenas de Pernambuco, mas na Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Lagoas, onde o jornal chega, que é justamente a área que vai configurar o Nordeste. O Nordeste vai ser essa área de abrangência do Diário de Pernambuco. que vai noticiar cada reunião do Centro Regionalista. O Diário de Pernambuco acompanha e noticia cada reunião do Centro Regionalista. Noticia, inclusive, o cardápio, o lanche regional, porque é engraçadíssimo que eles comem o tempo todo. há uma carta de Pernambuco, uma carta de Pernambuco, no começo das aulas, nos anos 70, quando pudesse homenagear a Pernambuco com a medalha lá da Fundação de Pernambuco, ele lembrando que o Samuel Hartman teria passado mal de tanto comer beiju seco nas reuniões do Centro, que é jornalista. Então, assim, por que estudar o Modernismo? Porque a nossa tarefa é sempre repensar as versões estabelecidas no passado, mesmo aquelas estabelecidas por outros colegas nossos historiadores. O tempo todo nós estamos em debate, em discussão com os nossos próprios colegas. A história nunca está fechada, felizmente, por isso a gente é de emprego, eu digo, eu salvo, pelo menos isso, a história está sempre aberta, a gente relida, e acho que é absolutamente inaceitável que São Paulo tenha sido um lugar por onde a gente vista do modernismo do Brasil. não é aceitável que Recife um porto cosmopolita como Recife, Recife era a terceira nossa cidade do país no começo do século XX, um contato secular com a Europa, imaginar que o Recife não tivesse justiça, ou que Belém não tivesse justiça do moderno, ou que principalmente o Rio, não tivesse a capital do país, o grande porto nacional não tem contato com o moderno, quer dizer, o moderno pode entrar através de São Paulo e falar no interior do alto do estado lá, quer dizer, o moderno chega a Porto Alegre através da Prata, através do contato com Buenos Aires, através de São Paulo, o moderno chega a Salvador, outro grande povo, quer dizer, você tem o movimento arquiflecha de Salvador, do qual sai Jorge Amado, não é? Então, assim, é evidente que o moderno entrou por vários lugares no Brasil, que nós tivemos vários núcleos modernistas, não é? Vários lugares. Agora, qual a narrativa que se consagrou? A narrativa valorista, por uma questão de hegemonia econômica, política e cultural, o moderno foi sequestrado por São Paulo. É, que passa a ser um elemento fundamental da identidade paulista, porque essa é a questão. Qual é o grande problema de Freire? É que ele calca toda a identidade do Nordeste na tradição e como depois ele vai, como é que ele vai convencer que o Nordeste é moderno e é modernista? se toda a identidade nordestina foi construída na contramão de São Paulo, São Paulo era o outro do Nordeste, o Nordeste foi construído como o não São Paulo, como é que você vai, não é? Quer dizer, como é que você vai, quer dizer, o Rio de Janeiro cultuando o Império, a corte, a aristocracia, como cultua até hoje, a historiografia do Rio, adora falar do Império, não é? Não sai do Império, não sai do século XIX, como é que eles vão dizer se modernos em relação a São Paulo que é justamente uma província que tinha pouquíssima importância até o final do século XVIII, que se torna central na economia brasileira e na política brasileira, na economia brasileira ao longo do século XIX e na política brasileira a partir da proclamação da República, não é? E aí, São Paulo aparece como centro lógico do moderno, é a cidade futurista, é a cidade do moderno, não é? Quer dizer, veja, toda a imagem do Nordeste é calcada no rural, quer dizer, como é que você vai explicar que o Nordeste é modernista se o Nordeste é uma elaboração das elites agrárias e o Nordeste é cifrado na ideia do rural, não é? Quer dizer, a produção cultural nordestina até hoje tem dificuldade de tratar do urbano, quer dizer, a produção cultural do cinema, o teatro, até hoje o Nordeste não é propriamente urbano, não é? Nós temos três das maiores metrópoles do país, 70% da população da região mora em cidade, a gente vai assistir o teatro nordestino que se chama teatro nordestino, não é? É só rural, é a cidadezinha do interior, não é? E de batural, não é? O grande processo, por exemplo, do cinema, professor, tem algumas questões aqui para ele passar, eu vou tentar colar aqui no chat privado que aí você tem acesso a ela, espera aí. Obrigada. 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 Caiu? Caiu? Tinha caído, eu perdi, inclusive perdi as perguntas que eu tinha colado aqui, não sei se chegou a ver. Para mim está ainda, a primeira, a da Leila. A da Leila. A do... A do Gabriel, tem uma segunda que eu vou tentar colocar aqui. Duval, acho que você está mudo. não, eu não estou mudo, não. Agora eu ouvi você, desculpe. Essa é do Gabriel, que também está na organização do evento, Gabriel Cid. E eu vou tentar pôr mais uma para você ter três perguntas que você possa já avançar, não é? Não. 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 Bom, por enquanto, acho que eu tenho essas aqui mesmo. Não estou vendo outras. Então, a pergunta da Leila. Nas narrativas sobre a estruturalização das prazes, das políticas e patrimônio, há uma supervalorização do papel dos intelectuais modernistas que, desde a realização da caravana paulista, teve um papel fundamental na criação do SPAN em detrimento de ações desempenhadas nesse sentido por intelectuais personalistas. Veja, isso é, acho que é na política de patrimônio, Leila, é que fica ainda mais claro como essa centralidade da narrativa, da metanarrativa em torno do modernismo paulista, ela não leva em conta a atuação de outros intelectuais e os intelectuais de outra região. se há uma militância característica do movimento regionalista tradicionalista do Recife, por exemplo, é a militância em torno da preservação do patrimônio. Quer dizer, nós podemos dizer que se em grande medida hoje a cidade de Olinda está preservada, o centro histórico de Olinda em grande medida está preservado, ele se deve à militância constante de Gilberto Freire e de intelectuais, de outros intelectuais regionalistas como Aníbal Fernandes, que se, que giram em torno de Gilberto Freire, quer dizer, você tinha, você não teria talvez, né, a cidade de Olinda ainda de pé, não é? Quer dizer, o núcleo histórico da cidade de Olinda. Quer dizer, por que que o Congresso Regionalista de 1926 é realizado no seminário de Olinda? Não é? Quer dizer, é uma coisa muito significativa. Quer dizer, ou seja, Gilberto desloca o evento principal do movimento dele de Recife para Olinda, né? Justamente porque Olinda caracteriza o quê? Esse passado aristocrático, senhorial, né? Esse passado colonial, que ele tanto valorizava em detrimento do quê? do Recife que é a cidade burguesa, que é a cidade de comerciante, que é a cidade dos mascates, que é a cidade da Primeira República, né? Na América. Quer dizer, que é a cidade dos holandeses, que é uma cidade que tem outra história, né? Que não é propriamente a história que ele quer valorizar, né? Ou seja, então, é muito significativo a realização, né? Quer dizer, Gilberto Freire era o inimigo fidalgal de Agamemnon Magalhães, não é? Porque Agamemnon foi o interventor nomeado por Getúlio Vargas e um interventor que se caracterizou pelo bota abaixo, pela modernização da cidade, uma intervenção autoritária, uma modernização autoritária, né? Caracterizada por rasgar avenidas, colocando abaixo, inclusive, igrejas centenárias, né? Das quais, inclusive, Gilberto Freire catou pedaços e guardou no futuro o Museu do Homem do Nordeste, quando o museu, quando ele cria o Museu do Homem do Nordeste nos anos 60, tá lá os pedaços de casa grande e de igreja que ele havia guardado do bota abaixo, não é? E mais, ele funda uma liga em defesa do Mucambo nos anos 30. Gilberto Freire vai ser, né? Fichado pela DOPS, né? como um comunista, entre outras coisas, pela sua movimentação em defesa do Mucambo, não é? Ou seja, ele funda uma liga em defesa do Mucambo e os argumentos são maravilhosos, né? De que o Mucambo é a casa mais adaptada aos trópicos, é a casa verdadeiramente brasileira, não é? Uma casa construída com materiais nacionais, não é? Com materiais locais, uma casa ventilada, não é? Quer dizer, claro, ele não morava no Mucambo, ele morava em Apipucos, não é? Ele morava na mansão dele de Apipucos, mas ele defendia o Mucambo e ele vai entronizar o Mucambo no Museu do Homem do Nordeste, vai ter um Mucambo como objeto museológico, não é? Ele vai construir um Mucambo dentro do museu, não é? Ao lado, justamente, dos fragmentos de Casa Grande, porque ele não tinha como construir uma casa grande dentro do museu, por definição, não é? Então, ele constrói um Mucambo, ou seja, museificando o quê? A miséria, não é? Porque o problema é que você transforma isso em ícones e você retira do contexto, que é a mesma coisa que os folcloristas fazem com a chamada cultura popular, quer dizer, quer dizer, você transforma o objeto da pobreza, da miséria em ícone regional, nacional, e você retira ele do lugar de produção, quer dizer, todo mundo adora as cerâmicas de Vitalino, mas ninguém nunca pergunta onde é que Vitalino viveu, não é? Num morro horroroso em Caruaru, não é? Numa miséria absoluta, não é? Então você faz com que, por exemplo, o cordel, ele é idealizado, mas a miséria do cordelista não é exposta, não é? Quer dizer, além, evidentemente, daquele folclorista que faz seu nome às custas das matérias e formas de expressão populares, sem que ele produza de seu absolutamente nada, não é? A semana passada eu estava em Fortaleza e passava pela rua Leonardo Mota, não é? e me perguntava o que fez Leonardo Mota para merecer ter o nome de uma rua, não é? Ele passou a vida toda copiando, não é? Chupando, não é? A produção dos cordelistas, dos repentistas, somente porque sabia taquigrafia, era a única coisa que ele fazia era taquigrafar não é? Aquilo que ele ouvia, não é? E depois, inclusive, apresentar publicamente no teatro na chave do humor, ridicularizando aquelas próprias personagens, aquelas próprias figuras das quais ele se apropriava da produção, não é? Então, hoje você não sabe o nome das pessoas das quais ele se apropriou, mas ele tem um nome. Ele tem um nome, ele tem uma casa como fundação cultural dele, ele é nome de rua, mas todos os cordelistas, todos os violeiros, cantadores que ele se apropriou da produção, os nomes desapareceram, não é? É assim que se dá a produção da cultura popular, é assim que se dá a produção do folclore, não é? Ora, o patrimônio, a gente sabe que a luta pela preservação, evidentemente, quase sempre dos símbolos da dominação, porque o patrimônio vai ser, em grande medida, os símbolos arquitetônicos, os símbolos, não é? Que representam a dominação de determinados grupos, esses próprios grupos defenderam, às vezes, não é? A manutenção desse patrimônio em contraposição aos novos grupos que estão chegando e que não têm o menor respeito por isso e que querem o bota abaixo de uma forma geral, não é? Por exemplo, eu sou de uma cidade de comerciantes, de comércio, Campina Grande, uma cidade que não tem o menor apreço para o patrimônio, uma cidade que é caracterizada pelo bota abaixo, como é São Paulo, uma cidade, não é? Que é caracterizada pelo constante bota abaixo de todas as coisas, não é? Quer dizer, nos anos 30, um prefeito, Vernio Vanderlei, também, no momento autoritário de Vargas, Vernio Vanderlei derrubou todo o centro colonial de Campina Grande e construiu todo um centro art decó. Campina Grande é hoje uma das maiores, uma maior quantidade de prédios art decó contínu, assim como o Rio de Janeiro, Miami, Campina Grande é o grande contínuo de construções art decó. todo o centro da cidade de Campina Grande é art decó. Prédios de dois andares, onde você morava em cima e o comércio ali embaixo, não é? Ou seja, é por quê? Porque simplesmente ele queria apagar as marcas da colônia e as marcas da escravidão da cidade. Ele pôs abaixo o pelourinho da cidade, não é? Ele pôs abaixo tudo aquilo que representava o passado, com essa ideia da modernidade, do moderno, não é? Professor Duval, como podemos pensar as questões que coloca nas políticas de patrimônio? Isso é um conjunto ao rebatimento dessas disputas? As políticas regionais são diferentes das nacionais? Aquilo que eu estou dizendo, quer dizer, o que é o patrimônio em grande medida? Todos vocês sabem, vocês são estudiosos do patrimônio, o patrimônio é atravessado por uma luta, uma luta de significação, porque é uma luta por aquilo que simboliza um dado poder, simboliza um dado domínio, uma dada dominação, não é? Ou seja, há uma luta pela manutenção ou não, preservação ou não, e uma luta em torno da ressignificação, da releitura, que nós acabamos de ver, né? A queima da estátua do Borba Gata, aquela coisa horrorosa, lá em São Paulo, não é? Quer dizer, é uma luta em torno de sentidos e significados. Quer dizer, aquela estátua encarna a narrativa mestra da história de São Paulo, que é a narrativa bandeirante, não é? Quer dizer, que escamoteia quem foram os bandeirantes, o braço armado da coroa, não é? A massacrar levantes indígenas, a massacrar quilombos, não é? A escravizar indígenas, não é? Ou seja, você criou, heroificou os bandeirantes, não é? E toda a narrativa oficial da história de São Paulo, não é? É em torno dos bandeirantes. Inclusive, os modernistas vão usar toda a ideia, a mitologia bandeirante, inclusive, para se, não é? Para se estabelecer. Quer dizer, eles são os bandeirantes das artes, os bandeirantes da nova arte no Brasil. Eles é que estão desbravando, não é? Ou seja, todo o universo semântico, todo o universo discursivo das bandeiras vão ser trazidas para o âmbito do modernismo, não é? E a narrativa modernista, da centralidade do modernismo, ela foi canonizada pela produção da Universidade de São Paulo. Quer dizer, a Universidade de São Paulo canonizou o modernismo. Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, canonizaram o modernismo, a semana de arte moderna como sendo o cerne da história cultural, literária e artística do Brasil. Tudo começa, tudo é, antes e depois de 1922, inventando-se, inclusive, o termo pré-modernista que é um horror. Quer dizer, Lima Barreto, pré-modernista. Por que pré-modernista? Euclides da Cunha, pré-modernista? Quer dizer, todos os simbolistas que na Europa já são considerados modernos, no Brasil e simbolistas são considerados pré-modernistas. Não é? Quer dizer, é uma piada. Quer dizer, Manuel Bandeira tem uma fase simbolista, inclusive parnasiana, e Manuel Bandeira já era, já se considerava um poeta moderno, antes da semana de arte moderna, não é? De São Paulo. Ou seja, ele discutia isso com o Mário de Andrade nas suas correspondências. Quer dizer, essa história de você anular tudo o que vem antes da semana de arte moderna. Quer dizer, a mesma coisa a gente tem a ver das questões do patrimônio, que também tem a ver com lutas regionais. Tem a ver com lutas de grupos, de classes, tem a ver com grupos... Quer dizer, há um... Você tem, por exemplo, claramente o modernismo é atravessado por um escamoteamento racial. A narrativa modernista. Quer dizer, você tem um intelectual negro como grande líder, um intelectual negro e homossexual, que é o grande líder do modernismo e que escamoteia as duas questões. Nem a questão racial, nem a questão de gênero é tratada na obra dele, e muito menos pelos comentadores. Pergunta até Leanne Cona Lopes se a negritude ou a homossexualidade de Mário tem alguma coisa a ver com a obra dele. Ela vai dizer que não, que é um detalhe, que não tem nada a ver com a obra dele. Porque é impossível não ter. É impossível não ter. Quer dizer, Mário tem, inclusive, esse olhar irônico, crítico, de fora, quase sempre, porque ele é sempre um outsider. embora ele frequente os salões, embora ele seja um homem do poder, ele está sempre olhando essas coisas de fora, inclusive olhando de uma forma melancólica. Ele é um melancólico. Ele é como Walter Benjamin, um melancólico. Alguém que está sempre olhando de fora, com ceticismo, com o niilismo, com a autoironia. Mário tem, inclusive, uma autoironia. Isso se acirra nos anos 40, na década de 40, isso fica muito forte no Mário de Andrade. As vésperas, enfim, da morte dele. O padre, o religioso, tem que ter compido com o outro, porque o outro utiliza a sua homossexualidade para atacar. E as conexões. isso toca muito. Isso mobiliza demais. E aí, essas feridas aparecem em sua obra. Aparecem na sua correspondência. Ele fala disso na sua correspondência. E fazem de conta que não existe, mas existem referências a isso na sua correspondência. Ele conversa na correspondência com o Manuel Bandeira e fala da homossexualidade. e isso também... mesmo a retomada do pensamento moderno nos anos 70, a ressuscitação de Mário de Andrade, etc., continua reproduzindo aquele padrão dos anos 20, 30. Não se amplia esse olhar sobre o modernismo, não se recupera o que ele traz criticamente. ele é retomado como algo pronto. quer dizer, a narrativa construída por Mário, já no final da vida, em 1942, quer dizer, quando ele compra o texto do movimento modernista, que, na verdade, é um conjunto de textos que ele publica no Estado de São Paulo e que depois ele reúne em livro, ele vai ser canonizado à medida que ele se torna, ele é reproduzido pela formação da literatura brasileira, de Antônio Cândido, ele é tomado pelos intelectuais da USP, como sendo a narrativa sobre a semana de 1922 e sobre a centralidade do modernismo. Quer dizer, a captura do romance de 30 que ele faz nesse texto. Quer dizer, Mário captura o romance de 30 para a narrativa modernista. Não é? Quer dizer, enquanto o Ovo Maldito critica os nordestinos, chamando eles de púfalo no Nordeste, justamente porque eles teriam entrado de chifra e tudo, não é? Teriam entrado como uma manada curiosa e tomou conta do espaço literário brasileiro nos anos 30, Mário vai sabidamente capturar essa produção literária dos anos 30 para a narrativa modernista. Não é? deixando de lado a movimentação cultural de Gilberto Freire, que não tem, porque, veja, à medida que Gilberto Freire opta por não ir para a universidade, Gilberto Freire, com o passar dos anos, terá uma grande dificuldade de falar, de ter audiência. Não é? Por quê? Porque ele vai ter que encarar a universidade, não só do ponto de vista literário, mas do ponto de vista sociológico. A Escola de Sociologia Paulista vai começar a marginalização do próprio Gilberto Freire como um intérprete do Brasil, a ponto de ter, em um determinado momento, um veto ideológico a Gilberto Freire. E, na minha graduação, eu não li Gilberto Freire porque ele era vetado ideologicamente. E esse veto foi construído pela Escola de Sociologia Paulista. Eu tive uma formação de historiador que eu lia muito mais dos sociólogos da Escola de Sociologia Paulista do que lia dos historiadores, inclusive o próprio Sérgio Buarque, que era considerado liberal demais para... Quer dizer, não era um marxista. A gente lia Caio Prado Júnior. Ou seja, havia um veto a Gilberto Freire. O que fez, inclusive, Gilberto Freire cair nos braços do Salazarismo. A medida que ele se sentia marginalizado no país, no Brasil, e homenageado em Portugal, festejado em Portugal, ele vai se jogar nos braços de Salazarismo. É, exatamente. O Gilberto Freire, que é anti-Vargas, dos anos 30, que vai, inclusive, com o exílio, que é um homem considerado pela Igreja Católica um formográfico, cujas obras vai para o índex da Igreja Católica nos anos 30. Porque Gilberto Freire é o primeiro teórico da mestissagem que diz como é que a mestissagem acontece. A mestissagem acontece por essas pessoas transando um das outras. Não tem... Não é possível mestissagem sem sexo. Não é? Então, assim, ele é considerado formográfico. Os intelectuais católicos nos traçalham nos anos 30. o persegue. O inimigo dos integralistas nos anos 30 é que o Bébis Bebe, de repente, vira um apoiador da ditadura nos anos 60. A ditadura militar, membro do Conselho Caseral de Cultura. Por quê? Porque tem a ver com essa vaidade absolutamente ferida dele, essa marginalidade que ele passou a ter no interior do país, pelo fato de ter optado por não entrar na universidade e a universidade o marginalizou. Que é a mesma coisa que vai acontecer com os estudos de folclórios. Os folcloristas não vão conseguir entrar na universidade porque você vai ter um Florestan Fernandes que diz o que eles fazem, os antropólogos, nós, sociólogos antropólogos, fazemos muito melhor. Não precisamos de folcloristas na universidade. Sim. Então, assim, e o folclorismo, o movimento folclórico vai apelar para o mercenato do Estado. Vai ficar o tempo todo na dependência do mercenato estatal. que é, em grande medida, o que vai acontecer também com as instituições de patrimônio. Elas vão ficar muito vinculadas ao mercenato do Estado, ao mercenato da hora, de cada hora. Quer dizer, não só as instituições como aquelas pessoas que são especialistas em patrimônio. Em grande medida, elas vão depender do mercenato do Estado, notadamente os Estados mais pobres, menos institucionalizados. Temos três questões aqui que eu acho que poderiam ser as suas últimas para a gente não explorar tanto, professor. Jamil, no caso do patrimônio, não houve essa centralidade do modernismo paulista. Para pensar os modernismos, pensar nos diferentes espaços de ocupação e atuação desses intelectuais, Jamil, há uma narrativa que coloca os modernistas a sua viagem ao Ouro Preto, o seu interesse por Ouro Preto. Quer dizer, como o marco da própria preocupação com o patrimônio, a criação do IPHAN é associada ao modernismo, é um resultado da movimentação modernista, da presença dos modernistas no Estado com Vargas. Então, há uma narrativa que associa ao interesse pelo patrimônio. ou seja, a ideia, muito presente no Rádio de Andrade, que você tem que lançar a mão da tradição para construir o moderno, o moderno nacional. O moderno nacional, ele parte da tradição e ele repensa a tradição, ele recria a tradição em termos, em termos, ou seja, você toma o popular e produz o erudito, ou seja, o erudito seria uma releitura do popular. Daí o interesse dele nas sonoridades, nas manifestações folclóricas do Norte e Nordeste. Por isso que ele viaja para o Norte e Nordeste, porque o Norte e Nordeste é entronizado como lugar da tradição, enquanto São Paulo é o lugar da modernidade, o Norte e Nordeste é o lugar onde você vem buscar o passado colonial, o passado colonial ainda está aqui, onde você vem buscar a pureza, aqui a pureza das matérias e formas de expressão estão aqui, da tradição está aqui. Por isso ele viaja como turista aprendiz nos anos 20 e depois ele manda o Ney da Alvarenga e toda a comissão que vem fazer, inclusive utilizando pela primeira vez o gravador, gravar as manifestações musicais, aqui os cantos, os desafios da região. E claro que a questão do patrimônio vai ter a ver com as características locais, que intelectuais se interessam pelo patrimônio. Quer dizer, no Nordeste, esses intelectuais estão ligados às elites agrárias, porque eles querem preservar esse passado de glória das elites agrárias que estão em declínio. Então, o que é o patrimônio em grande medida? É a casa grande, é o sobrado, é o engenho, é aquilo que lembra a fazenda, aquilo que está lá, a casa de Raquel de Queiroz, a fazenda lá de Quixadá, a fazenda onde ela orgulhosamente dizia que se planejou o golpe de 64. Ela tem o orgulho, a nossa feminista, primeira mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras, nunca se pergunta por que ela foi a primeira mulher a ir para a Academia Brasileira de Letras. A comunista dos anos 30 que virou a colunista do Cruzeiro, a revista da ditadura. Então, é uma trajetória muito interessante e quem conhece, como eu conheço, a fazenda de Raquel e de toda a sua família, que é um latifúndio imenso de Quixadá, a gente entende as origens sociais de Raquel de Queiroz. Então, e está preservado, e patrimônio é isso, em grande medida, patrimônio, e aí a gente tem que, mais uma vez, pensar muitas vezes o pioneirismo e a excentricidade até de Gilberto Freire em algumas coisas. Quer dizer, em colocar como patrimônio, por exemplo, um mucambo. Quer dizer, com todas as questões que a gente pode colocar para isso, um homem que realiza os primeiros congressos afro-brasileiros no começo dos anos 30, e que chama não apenas intelectuais, chama Arthur Ramos, mas chama mãe de santo, pai de santo, chama pessoas pertencentes aos grupos populares de carnaval, não é? Então, assim, por isso é uma figura tão fascinante, porque é cheio de contradições, é cheio de ambiguidades, é muito rica, é uma figura muito difícil, não dá para enquadrar Gilberto Freire numa gavetinha facilmente, né? Ele é muito diverso, muito diverso, né? Por exemplo, ele é muito mais, por exemplo, do ponto de vista moral, ele é infinitamente superior, por exemplo, à Câmara Casturo. Tem no Casturo um reacionário conservador em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista moral, né? Gilberto Freire é alguém que no começo dos anos 60 dá uma entrevista para a revista Playboy, e fala das suas experiências homoeróticas, na universidade, na Inglaterra, porque é chique, ele só podia ter experiências em Oxford, não é? Quer dizer, chiquérrimo, aí o repórter escandalizado pergunta, mas dona Madalena vai ler a entrevista? O que ela acha disso? Ela vai achar disso, aí ele diz, Madalena sabe que eu sou um antropólogo, tudo que é humano me interessa. toda experiência humana me interessa, é uma figura, né? É uma figura fascinante, reacionária, vingativa, muitas vezes, né? Mais criativo, né? Inventivo. Daniel, a chamada cultura imaterial, cultura viva, patrimônio vivo, viria, enquanto política pública, proporcionar um processo de melhoria na vida social dos artistas populares, é muito difícil, né? A gente saber propriamente o que pode acontecer, né? Porque, veja, eu conheço, inclusive, experiências de prefeituras e governos ditos populares, né? E que a relação com os artistas populares era a mesma relação, de paternalismo, a mesma relação paternalista, a mesma relação de mercenato paternalista, né? Eu me lembro, por exemplo, de um São João que eu fui fazer uma fala de abertura em Aracaju, quando o Marcelo Deda era o prefeito de Aracaju, né? E você vê o violeiro, né? Fazendo luas a Marcelo Deda como faria luas a qualquer coronel no passado, né? Então, assim, é muito difícil a gente saber porque isso tem a ver, inclusive, com a formação cultural e subjetiva dessas pessoas, né? Porque o problema no Brasil, né? É que o nosso lastro escravista estrutural produz, produz a subjetividade senhorial das elites e a subjetividade subalterna, né? Das camadas populares, né? Quer dizer, as nossas camadas populares, tem uma formação subjetiva muitas vezes da homenagem, da subserviência, do servilismo, e isso é uma coisa difícil, né? Que é um trabalho político importante que os movimentos sociais fazem, né? De romper com isso. É claro que existe movimentos sociais que fazem isso, o movimento negro tem feito todo um trabalho com os negros, né? De romper justamente esse servilismo, essa introjeção do menos, do menor, né? Que é uma das grandes brigas que eu tenho com a identidade nordestina, né? Porque a identidade nordestina é atravessada por um complexo de inferioridade. Então, os nordestinos tendem a homenagem, a subserviência, a se achar menos, a se achar menor, a se achar incapazes, né? Como durante muito tempo também foi colocado na cabeça das mulheres, né? Que elas tinham que internalizar, que não podiam, que não eram capazes, que eram menores, que tinham que ser cuidadas, que tinham que ser guiadas, não é? Quer dizer, então, assim, é claro, acho que a gente tem que pensar políticas culturais que fossem de baixo para cima, e não de cima para baixo, né? Quer dizer, porque toda política cultural de cima para baixo tende a, né, a pensar o artista como uma espécie de correr, de transmissão do poder, né, de quem está na administração. E eu acho que, por exemplo, seria muito, é uma área muito ainda que os movimentos sociais não militam muito, né? Essa área do patrimônio, no sentido de repensar patrimônio, embora a gente tenha a questão do patrimônio imaterial, houve uma série de mudanças na concepção do patrimônio, né? Talvez a queima da estátua de Borba Gato tenha sido um começo, né, de uma militância em torno da reversão disso, né? Nomes de ruas que não se questionam, Das nomes de ruas sempre aos poderosos, ninguém questiona, tira o nome, né, tradicional do lugar e bota um nome estranho e as pessoas não contestam, não, quer dizer, talvez isso seja uma área interessante da militância. Durval, antes de passar para a próxima questão, só queria agradecer aqui publicamente o Daniel, esse que lhe fez a pergunta, Daniel Vicente Santiago, que foi quem fez a ponte com você, para você estar aqui com a gente hoje, nosso aluno aqui do programa de pós-graduação no Estado da Unirio, e que fez esse contato, que é de Recife, mora em Recife, fez esse contato, quero agradecer ao Daniel o empenho e, mais uma vez, o seu aceite. o Emmanuel Braga, você pode ler a... Justamente, por transformar o que veio da miséria popular em uma referência para a tradução, não teria para ele incomodar dos conceituais, até mesmo na academia tradicionalista, é naquilo que eu acabava de dizer, a obra do Roberto Freire, como a obra dos folcloristas também, elas são atrasadas por antigüedades, porque, aliás, o que não é antigo na história, nós os variadores sempre ficam em dificuldade, porque todos os processos de histórias são carregados de dificuldades e de tensões. Quer dizer, é evidente, por exemplo, que, ao mesmo tempo que o Leonardo Mota viveu, literalmente, viveu as custas daqueles que ele desapropriou, que ele desapulsou, do ponto de vista das produções culturais, lamentavelmente, possivelmente, se não fosse o trabalho dele, essa produção cultural não teria chegado até nós, essa produção cultural, talvez, não tivesse sido registrada, não tivesse, ou seja, tem essa ambiguidade, tem essa tensão, quer dizer, por parte que o mercado foi de lá, quer dizer, por parte que o mercado foi de usar a polícia para ter acesso aos praticantes da macomba, praticantes das religiões africanas, quer dizer, o Câmara Cascudo era advogado, como vocês sabem, e muitas vezes, lá nos anos 30, 40, quando havia a repressão às religiões de matriz africana, eles eram presos e o Câmara Cascudo ia lá se oferecer como advogado para soltá-los em troca de informações, métodos etnográficos bastante questionados, métodos etnográficos bastante questionados, ele fazia, muitas vezes, o delegado obrigava as pessoas macumbeiros a fazer uma macumba para Câmara Cascudo ver, testemunhar, fazer rituais na delegacia para poder ser soltos, né? Então, assim, é uma coisa... O Val, desculpa, tem registro disso em processos, né? Ele dizia isso com o maior orgulho, ele próprio dizia isso, né? Ele próprio dizia, quer dizer, pesquisar Câmara Cascudo é fantástico, porque ele diz tudo, ele diz as coisas mais absurdas e não se dá conta, não é? Quer dizer, a... ou seja, ele achava uma vantagem, ele estava sendo muito bonzinho de lá soltar as pessoas em troca das pessoas fazerem rituais para ele, né? Em troca de dizer segredos que não poderiam dizer, né? Segredos do ritual que não poderiam dizer, né? Então, assim, a... é... Mas, ao mesmo tempo, foi graças a eles que esses conhecimentos chegaram, né? Então, assim, tem essas ambiguidades, tem essas contradições, sem dúvida que Freire foi importante, por exemplo, na valorização dos elementos culturais africanos e indígenas, inclusive colocando eles na história do Brasil, isso não se pode negar, não é? Quer dizer, ao mesmo tempo que faz isso a partir da ideia da democracia racial, que faz isso a partir da ideia da harmonia social, eu termino o texto dizendo porque Gilberto Freire gostava tanto de doce, né? E por que fez um livro sobre doce? Porque ele tem uma visão adocicada da história do Brasil, né? Uma visão docilizada, né? Quer dizer, Gilberto Freire adora a alimentação, entre outras coisas, porque produzir um alimento significa produzir harmonia e não conflito, né? Uma boa comida não sai através do conflito, ela sai através da harmonização de elementos distintos, né? E a ideia de harmonia era uma coisa central na visão de mundo de Gilberto Freire, harmonizar, harmonizar os contrários, né? Harmonizar as contradições. Por isso ele gostava tanto da comida, né? Porque aí juntava o elemento africano, o elemento indígena e branco e dava aquela comida perfeita, harmônica, né? Quer dizer, você tem elementos de várias extrações, não é? Quer dizer, o bolo Sousa Leão, o bolo Sousa Leão, que era uma receita heráldica da família Sousa Leão, né? Que só a família Sousa Leão sabia fazer, né? Era uma receita que era mantida escondida e passava de geração para geração, né? E que ele vai ter acesso aos cadernos de receita, né? Porque o livro Açúcar é feito a partir de cadernos de receita, o que mostra também como ele é um criador de fontes, como o Freire, muito antes da revolução documental que se atribui à escola dos análises, Gilberto faz uma revolução documental, né? Quer dizer, então ele usa que vai levar, inclusive, a toda a ironia, o livro Açúcar leva a toda a ironia do seu primo, que o detestava, João Cabral de Melo Neto, né? Que vai dizer que a sociologia de Gilberto Freire era a sociologia de sobremesa, ou sociologia para palitar os dentes, eles se amavam, né? Vocês sabem que a família Melo e Freire é um grande caso, né? É uma família de grandes intelectuais, você tem desde Manuel Bandeira, né? José Antônio Gonçalves de Melo, Gilberto Freire, João Cabral de Melo Neto, Evaldo Cabral de Melo, né? Quer dizer, eles são, é impressionante, quer dizer, todos os parentes, não é? Uns se gostavam e outros não se gostavam, né? Então, assim, é uma família que tem uma tradição intelectual muito forte, né? Na cidade do Recife. E, quer dizer, Gilberto Freire, portanto, ele é uma pessoa que trouxe inovações muito grandes, inclusive na forma de escrever, né? a história, né? Quer dizer, Gilberto sempre será um clássico, entre outras coisas, porque escreve muito bem, né? E, ao mesmo tempo, esse é o seu grande perigo, porque Gilberto Freire nos convence das coisas mais reacionais. A gente tem que estar com muito cuidado com ele, né? Tem uma crônica dele que é maravilhosa, né? É uma crônica que ele vai dizer por que que a luz elétrica, porque, um dos artigos numerados dele do Diário Pernambuco, que ele vai dizer por que que a família patriarcal não resistiu à luz elétrica? A luz elétrica acabou com a família patriarcal, né? Porque ele vai dizer que nenhuma família conseguia sobreviver sem regiões de sombra. Não é muito bom, né? É sensacional, é, A mídia que ilumina tudo, a luz elétrica ilumina todos os lugares, não tem regiões de sombra, a família patriarcal não sobreviver, né? Não tem regiões de sombra, mas, então, a família patriarcal não sobreviver. O poder de quem cozinha, né? Ao mesmo tempo, é um poder que está aparentemente no controle, é controlado, mas que pode ser também o lugar da ameaça, né? Do aleatório, do envenenamento, enfim. É que a receita pode dar certo e pode não dar. Também isso, também pode dar errado, mas o poder de quem está com aquilo na mão é imenso, né? E tem a dimensão erótica, a sedutora, né? Do sabor, do prazer. É um motivo de água para o chocolate que mostra maravilhosamente, né? Você usa a comida para seduzir. Sim. Bom, Durval, acho que eu acho que não tenho questões aqui no momento. Tem uma, se você desimportar, eu vou transferir aqui para uma observação. Tá. Meio-dia eu termino porque eu tenho que viajar às 11h30. Não, vamos, pois é. É uma observação do Davidson, eu não botei o nome dele ali. Mesmo sob uma narrativa de certa diversidade, o modernismo impõe a cidade, o loco da modernidade, sobre o campo, sobre a floresta, o loco da tradição. Sem dúvida, né? Por isso, por isso, São Paulo se torna o símbolo do moderno. Por isso, é muito difícil você aceitar que existe o modernismo na Amazônia ou que existe o modernismo no Recife. Por quê? Porque justamente foi construída, essas áreas foram construídas por lugares do mato, do rural, da tradição, da floresta, né? e, portanto, não seria o lugar do moderno. Quer dizer, a gente tem que lembrar que Belém do Pará está vivendo no começo do século virtual, e o segundo da floresta. Você tem muito dinheiro circulando lá, né? Não é só Caruso que veio para o teatro da Amazônia, né? Quer dizer, há muitos, muitos artistas modernos, né? E vocês sabem que Belém, até por causa das correntes marítimas, tem uma ligação muito mais facilitada com a Europa do que qualquer outro lugar, né? Quer dizer, e há uma grande presença portuguesa, né? Há uma grande presença portuguesa no Pará, inclusive em Belém. A maior parte das cidades que tem que parar são nomes de cidades de Portugal. Isso diz muitas coisas, né? Óbvio, dos Belém, pra ir baixo, né? Então, assim, mas tem isso, sim, você tem toda a razão, você tem toda a razão, você, veja, a cidade é uma das principais temáticas, não só da literatura, mas da pintura, quando é rixa, é paulista, né? É a cidade, é o urbano, é o fenômeno da máquina, é mesmo a parcela do Amaral, não é? Você, e, essa é uma das principais diferenças em relação ao tradicionalismo, regionalismo tradicionalista do Recife, quer dizer, o regionalismo tradicionalista do Recife não nega a forma moderna, a crítica é fundamentalmente o conteúdo, né? ou seja, porque é a ideia do conteúdo tradicional. Então, se você pega, por exemplo, Cícero Dias, Lula Cardoso Aires, eles são pintores cubistas, surrealistas, quer dizer, a forma moderna está neles, mas qual é o tema? É o engenho, é a Casa Grande, né? Quer dizer, Lula Cardoso Aires tem toda uma série, o Fantasma de Casa Grande, quer dizer, que é a ideia da Casa Grande em declínio, e os fantasmas povoando a Casa Grande, então, o Fantasma sentado na cadeira senhorial, o Fantasma perto do litré, da cadeirinha, o Fantasma na cama entre os cortinados, quer dizer, tudo assim. Quer dizer, não é a forma que o trabalho é moderno, a fratura é moderna, mas a temática é outra, né? A temática é outra. Por exemplo, a edição de Casa Grande Senzala, clássica, ela é ilustrada por uma desenha, uma planta do engenho noruega feita por Cícero Guias, que é o engenho da família dele, o engenho onde ele nasceu, né? Então, assim, ele coloca toda a sua arte na produção de um lindo e modernista planta de engenho senhorial. Então, assim, como, por exemplo, os irmãos Ego Monteiro tomam a cerâmica marajuara. Ao invés de tomar a arte de gigante, eles tomam a arte em bismo, marajuara, para fazer a sua obra, né? Quer dizer, que é fatora moderna, fatora cubista. Então, assim, Gilberto Freire era um conhecedor das formas modernas e não era contrário às formas modernas, ele era contrário ao conteúdo que ele julgava que o conteúdo das obras modernistas, elas eram cosmopolitas e elas eram transgeradas, elas eram imitadoras, elas imitavam a Europa, né? Então, aí, por exemplo, você pega os artigos dele no livro Vida, Forme e Cor, ele fica dizendo quais são as cores brasileiras que se deve pintar. Se deve pintar de rosa, de vermelho, de azuis, de verdes coloniais, né? Os casarões coloniais. Não pintar com as cores europeias, né? Então, assim, é toda uma paleta que ele defende de cores, ele vai falar de temáticas, então, pintar o mamueiro, a jaqueira, pintar o cajueiro, pintar, né? Assim, a natureza tropical, né? Quer dizer, pintar algum engenho, quer dizer, pintar a fazenda, pintar o que seria os temas que ele julga temas nacionais. E não ficar pintando trem, gare, ficar pintando, né? Indústria, operários, como faz o modernismo paulista. Muito bem, professor Dorval, foi uma delícia essa nossa manhã, eu te agradeço muito a disponibilidade do seu tempo, de estar aqui com a gente, tá? Foi muito bacana, muito obrigada. Beijo para vocês, para todos. A Leila está entrando, cadê a Leila? Leila? Leila sumiu. É, estou aqui, mas minha foto não está querendo aparecer, deixa eu ver se vai. A sua imagem não está aparecendo. deixa eu ver. Nós, nós vamos, é, só avisar ao público que a gente continua tarde, com duas mesas, e acho que Leila quer dar uma palavrinha, faz a imagem mesmo, Leila. E o professor Dorval Caíra? E é. Ou foi embora, não sei. Enfim, então também. É, era só para agradecer, acho que todos gostaram muito da palestra, dá para ver pelos comentários, e foi uma honra ter o professor Dorval aqui nesse seminário do nosso grupo, que a gente continue fazendo esse intercâmbio, não é, que a gente faz também com esses autores maravilhosos, e à tarde teremos duas mesas, 14 horas e 16 horas. Isso. Obrigada. Beijo, Leila. Tchau, gente. Até de tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.